O evento que começou com música lotou o Amfiteatro Municipal de Chopinzinho. Primeiro reconhecimento dos representantes do município em eventos como Olimpíadas de Conhecimento, escolas, professores e alunos que este ano foram finalistas no Regional Estadual do Agrinho, além de outras participações de estudantes, educadores e escolas em eventos regionais e estaduais. Mas o principal tema do evento foi o Todos por um Mundo Melhor. Este evento é a coroação de um trabalho realizado durante todo o ano em 15 escolas do município, 5 CEMEIs, que são os Centros de Educação Infantil, e 10 escolas municipais, 5 delas no interior, as outras na cidade. Foram realizados projetos para melhorar a vida da comunidade escolar e também da sociedade de uma forma geral. Foram realizados projetos em diversos setores, meio ambiente, alimentação saudável, cidadania, família. A intenção? Transformar a realidade. Durante o evento foram premiados trabalhos de 19 estudantes, 10 professoras e 3 escolas. Entre os prêmios, brinquedos e bicicletas. As estudantes Antonella Cardoso Silvério, do 4º ano da Escola Municipal de Excelência, e Larissa Rambo da Rosa, do 5º ano da Escola Municipal Angélica Talacosta Batistruzzi, estão entre as premiadas. Dizem que aprenderam muito sobre cuidado com o meio ambiente. Se a gente poluir o meio ambiente, no futuro o mundo não vai estar como ele está hoje. Ele vai estar poluído, ele vai estar sujo, ele não vai estar com ar bom, ele não vai estar saudável. E isso se escreveu na redação? Sim. E como é que foi escrever? Isso ajudou você a melhorar um pouco a compreensão sobre o mundo? Ajudou bastante. A gente aprendeu que se jogar lixo, lixo, né, na rua, não faz muito bem para o meio ambiente. Eu vejo alguns vídeos que uma parte o mundo está limpo e outra parte está sujo, com fumaça, com petróleo e coisas assim. Isso não é bom? Não, é horrível. E se os dois se refletirem? Sim, muito. Entre as dez professoras, Rafael e Brandoli, da Escola Santiago Dantas, com o projeto Doces Lembranças. Oportunizar para essas crianças isso, eu fico emocionada, porque foi realmente um momento único. Foram momentos onde a gente, juntos a gente conseguiu vivenciar tanta coisa e isso fez a diferença no ensino. Entre as três escolas premiadas, a visão do futuro da comunidade de São Luís. A diretora, Enedir Tomaz e Bock, explicou que foram trabalhados aspectos da família e a escola, uma relação de afetos. A gente resolveu problemas que pareciam que seriam impossíveis. E com essa aproximação, a gente indo até as famílias, as famílias vindo até a escola e fazendo esse intercâmbio de aproximação com várias atividades diferentes para poder contemplar todos os pais e todos os filhos. Este é o segundo ano do projeto Todos por um Mundo Melhor na Rede Municipal de Ensino em Chopinzinho. Só vem a somar e a incrementar o currículo do dia a dia das crianças. Tornou as escolas melhores? Tornou as escolas melhores, tivemos uns projetos maravilhosos, de boa qualidade, as crianças todas envolvidas, foi muito positivo. E projetos como esse incentivam os nossos professores, os nossos alunos a buscarem ser mais criativos, pensarem em projetos inovadores e através dessas premiações, com certeza, nós motivamos. Não apenas os que foram premiados, mas também todos os alunos, todos os nossos professores, toda a rede de ensino municipal.